Vai saber o que um dia que eu vivi Quis até morrer, pois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você, vou mais frio, meu inferno Parecia frio, eterno Você é minha dor E agora E agora que não tem mais nada Que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora vou vir Vai saber o que um dia que eu vivi